rapaz o moren tá ignorando tá trancado entra entra bora 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 vou roubar mais carro gente bora e aí meus amiguinhos opa bençora bom eu também mas você tá bem bem bonito cheiro de mentiroso é esse capotado aí esse capotado aí já tá ali nele que eu vou pegar esse tá na hora de pleno falei que eu ia mandar todo mundo se ferrar eu vou morrer agora vale vale amarelo vale não não tem a dmdm tá levantando ué mas e aí não tem ninguém não pega amarelo aí eu sei que eu pego mano foda-se tá vivo rapaz tá vivo tá vivo tá vivo tá bom tá bom tá bom tranquilo calma aí 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 np sente de deus Cadê você, demônio? Doeste a Vilo? Você tá bem ou você tá ruim? Eu não consegui perder o hospital ali. Aí é foda, tô pelada feia. Sobe o corpo voando pro alto. Ele tentou levantar a mão, tadinho. Pão, tu foi nada. Pessoal, todo mundo corre lá pro HP, na moral. HP. Vocês vão morrer. HP, HP. 100 mil, rapaziada, 100 mil. Aguardei. 100 mil, cara, eu já pulo um mês de serviço meu. Pô, por que vocês não pegam o elevador? Porque a gente subindo aqui é muito mais rápido. Mas não é finish, mas não é finish. Poxa, certeza? O que paga a multa, velho? O que é? Tá aqui, ó, o policial. No celular. Ah, tá, pera aí, tô indo. Tem o celular, demônio, você me deu o rádio só. Tem os carros moscando ali na frente, hein? Tô aqui dentro que estão, animando ali. Olha, eu vou falar pra vocês, eu vou matar um por... Eu vou levantar aqui, ó. FF. FF. Você não quer me dar um beijo? Tá se falando desse jeito aqui. Fala. 100 mil. FF. Lá ele, cara. Obrigado, eu achei que você é feio. Eu ganhei 100 mil. Vamo lá. Doutor, pode me pagar, doutor. Você pode me pagar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vute. Uai, joga o passaporte aí pra você ver se eu não pago. 211. 211. 211. Vai, que beijo bom. Pera aí. 47442, vamo mandar. Pra praga, ela prendeu com o Zé Periquito. Ô, levanta aí. Quem tem que pegar tratamento, pega aí. Eu também gostei. Eu gostei porque eu ganhei dinheiro. Eu sou vieta. Eu aceito 6 mil também. Eu aceito 6 mil também. Eu aceito 6 mil também. Cadê o 100 mil pelo beijo? Já dei, já. Não, ele aqui, ó. Vou mandar aqui agora. Vou mandar. Tá achando que a gente tá liso, Zé? 67442. Eu acho, eu acho. 211 é o passaporte. Olha o outro querendo também. Pô, tô sem celular, acabei de lembrar. Não, te manda aqui, ó. Aí, ó. Eu queria uma graninha. 211 é o passaporte, alguém? Olha lá. 67442. Eu vou mandar um dinheiro aqui no meu bolso. O tiquitinho, coi cois. Vou mandar. Tem todo mundo aí? Tem um cara aqui, ó. Ele tá com um carro de polícia aqui. Deixou o carro e ele morreu. O que é o passaporte? 67442. Vou mandar no meu bolso. Tá liso, né? Tô, tô. Você quer mandar também? Quer quantos? Eita, como faz dinheiro. Vou mandar o tanto que quiser. E eu, cara? Ninguém vai mandar pra mim, não? 200 reais. Você vai receber tudo. Opa! 67442. Joga no meu peito, doutora. Eu aceito também. 211 aí, tá? Quem quiser fazer uma boa. Valeu essa polícia. Um beijão. Valeu bem, meu doutor. Valeu bem, pô. Ei, doutor. Eu também. Qual teu número, Zé? Oi. Qual teu número aí? É... 919407. 407. É nóis, chama. Ah, então tá bom, né? Todo mundo sai feliz. Vamos lá, rapaziada. Vai lá, gente. Vai lá, vamos lá. Fiquei rico. Fiquei rico. Vamos embora. O menino não tá conseguindo nem pegar o tratamento, meu Deus. Alguém pega o carro aí que agora eu quero ir de carona. Rapaziada, o dinheiro do carro pode pegar pra vocês que eu já tô rico, tá? Esse cara aí também tá. Tá todo mundo junto aí, ó. Ô, eu preciso pegar o tratamento, peraí. Ah, né? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Toma aqui na frente, tem que pegar o carro. Vem cá. Cadê o Pliner? Tratamento grátis, tá vendo aí? E na praça, o que vocês me deixaram, seu demônio? Poxa, tu ficou na praça, foi? Tá doido. Mentira, cara. Aleco, tô cheio de multa nessa porra. Qual é que é? Tome quantas pessoas? Paga as multas. Oxe, tu não me pagou? Não, mas você fez um negócio aí uma vez que você me cobrou 200 mil do comodista. Foi mesmo? Ah, é minha. Eu tava trabalhando. Hoje eu não trabalho com os donos, eu sou ladrão. Tem carro sobrando aí, é? Bora de dizer, hein? Cadê o carro? Cadê o carro? Pega carro aí. Cadê o carro? Cadê o carro? Meu Deus do céu, apareceu tanta pessoa que eu tô ficando... Cadê o carro? Cadê o carro? Eu te disse. É não, é não. É, isso deve ser eu sabia. É um erro, meu Grover. Agora tô rindo, vambora. Pega o carro. Pega o carro aí, gente. Pega o carro aí. Ok, com nós? Pega a ouro. Você tá andando igual um doido. Vai pegar a ouro? É, bora. Qual que é o número da rádio mesmo, gente? 665. 665. A rádio é 665. Para aí. Que branco. 665. Rádio é 665. Para aí. Qual carro aí? Qual carro? Vai precisar de mais carro, não vai? Caraca, velho. Quantas pessoas tem que ir? A ouro preta aqui, ó. Isso daí, velho. Vou fazer um fila. Preta, cadê? Vai ter que pegar mais carro. Misericórdia. Qualquer parada aí, qualquer parada aí. Tem quantos carros? Tem quantos carros? Tem quantos carros? Dois. O branco e três. Tem três, é. Tá aberto. O Civic branco tá aberto. Quer que guarda? Guarda aí, guarda aí. Que eu dou um trato nele. Vou puxar o meu aqui também. Não, ele tá bem, ele tá bem, ele tá bem. Tá bom? Tá bom. Para. Olha, pensei que o cara me reconheceu. Pode pilotar. Vai no P1. Vai no P1. Vai no P1. Vai no P1. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Você vai dirigindo? Pela manhinha, rapaz. Vai voltar no carro, rapaz. Deixa ela no P1, meu sô bom. Ô caralho, pessoal. Meia foda, viu? Bora, gente. Aqui, ó. Vem cá, ó. No laranja aqui, ó. Tem uma vaga no laranja, viu? Cadê o Plínio? Tem uma vaga no preto também. O Plínio tá no hospital. Caraca, ainda falta gente, véi. A gente vai buscar o Plínio. Tá atrapanhando? Nós vamos pra onde agora? Cadê o Plínio? Plínio tá no hospital. Vamos arrumar carro. Ah, eu encontrei minha mulher aqui, gente Bora buscar o Plini na praça lá O Plini não veio junto, não? Ele ficou pra trás, pelo jeito Cara, eu não sabia que beijar na boca Dá tanto dinheiro assim, viu? E olha que eu sou um cara galanteador Bonito, atraente, exalando energia Cara, eu acho que a gente podia abrir uma firma O que você acha? Opa, eu encontrei minha namorada Eu acho bom, eu acho legal O nome da firma é Beija-me-boca Beija-me-boca? Acabou, vou ser sócio então 30% pra mim, eu não tô nem pedindo muito O seu salário vai ser 100 mil por dia Eita E um beijo na minha boca com área VIP Não Ela tá demitida Fui eu conhecer essa empresa Verdade Mas eu sou o produto e eu sou o comerciante Mas eu sou o produto O produto não demite o comerciante Ô, Paulo, para de comerciante E o comerciante não manda, não Esquerra que manda Cadê tu, Plini? Alife Henrique da Silva Para de cadear Fala eu, praga-me Eita, como vamos limpar essa merda Cadê tu, Plini? Cadê tu? Eu tô servindo Eu tô aqui na garagem Ô, Plini do bêbado Que garagem? Que isso é? Na garagem da praça Entra aí, Plini da praça De frente com a praça Que aquela mais simples lá Aí, ó Deixa eu ir Aí, vambora, Plini Ô, Plini, dá uma namorada aí, Plini Dá uma namorada aí, Plini A gente tá aqui no bolo aqui de frente à praça Quatro Meu Deus O Plini tá arrumando a namorada, rapaz Ah, tô falando pra você É minha mulher É um grupo religioso, gente Vambora, vambora Ai, meu Deus O Plini já tá casando aqui, gente Entra no carro, Plini Entra no carro aí, entra no carro aí Vai, vai com esse carro É porque eu tô de... De black, se é que você me entende Ah, não, Plini Ah, não, mas nós é pizza Calma, Plini Tá arrumando a namorada, gente Chama ela, ela tá com a gatinha pra entrar no carro agora Não quero chamar ela, tá com medo Não sei com nós Vambora É que foi treino, né, pelo amor de Deus O quê? Bora Doutora Oi Namora, meu irmão Meu irmão, a gente bomba, garota Confia, confia Ah, não, é a outra Sai daí, ô carniça É a outra Primeiro, ô carniça Você tá me fazendo a ciência, bora Vambora Não, porque a rotação da terra A rotação da terra Pelo acontecido do oquecimento global O oquecimento global Falou toda massa Calor, ter reta Que tem no mundo Gente, conta na lojinha aqui do Vanilla Que eu vou morrer de sede Renta, renta Renta Guarda lá, guarda lá Meu Deus Deixa aí mesmo Porque o oquecimento global O oquecimento global Falou toda essa massa Calor Vai ter que ver se garra aí, prínio Vai com esse carro aí, prínio Vai com esse carro aí, prínio Vai com esse carro aí, prínio Caraca, é hora pra guardar o carro É, morre mesmo Você não viu? É que eu não tô morrendo Tá na lojinha de preto e vanilla Segura Segura sua cremosa aí E entra no carro É, essa praça aí tá foda mesmo Abre essa porra, caralho Tem vaga Carro preto, porra Pega no colo aí, prínio Pega no colo É um no preto e um no laranja Carro preto, é carro preto, porra Entra, mãe Vamos dar onde? Poxa, brotou um poste ali Ou eu não tô no ver? É, pô Tava com falta de óculos Estão na lojinha Uai, onde é que cês tão, doido? Aqui, na lojinha, no carro branco Uai, que delícia, cadê? É, mas, tá aqui atrás? É, tomo tudo aqui Ó o careca aí É o racha, o careca, tá louco? É o bandido É o bandido É o bandido É o racha, viu? O cabeça de lâmpada O último açaí ganha Ai, eu te mandei Cabeça de rolão Igualzinho, cara Eu te mandei Aprendi com as primaveras A deixar me cortado E voltar sempre inteiro Sabe, porque assim O aquecimento global Ele globaliza o mundo Cara, tô vendo a cara Cadê a gente aqui? É o aquecimento global Sim, porque eles globalizou Eles vão Não tem que correr entre nós Não dá, não dá Não dá, não dá Tá difícil, né? Tá difícil, né? Tá difícil Aquecimento global O que, ô, meu filho? Sim Estão globalizando tudo É porque as placas Tem tonis Elas se chocaram E por isso que desiludiu A gente desiludiu E veio o aquecimento global Oh, meu Deus Tá um cheiro de peixe aqui Vou tombar, vou tombar Destombou, destombou O carro sumiu? Ah, apareceu Apareceu Essa praça aí Essa praça tá foda Bora sair de perto dessa praça aí, cara Tá maluco Cês tão pra onde? Tem um carro ali perto Da garagem, meu Ah, tá um cheiro de peixe aqui, velho Isso Ah, careca de engraçado Porque assim Se você tem comida na geladeira Roupa para vestir Os caras do carro verde Tá me seguindo Os caras do carro verde Tá me seguindo Você é mais rico Do que 70% da população Passando vermelho Se você tem dinheiro No banco Na carteira Ou qualquer trocado Você está entre os 80% Mais rico O verde O verde Aquele verde O Honda Civic verde Tão seguindo, viu? Então, eu tô Passando no vermelho Para isso Resolva a parada Qualquer coisa abaixa a cabeça Que eu vou ser a mais tiro Volta, 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 volta Volta Cadê eles? Cês tão na onde, dois? Cadê eu tiro aqui? Eu roubei esse cara mais cedo Na onde que tá esse tiro até? Isso aí é aquele que a gente Aí ele ia Ei Sai daqui, rapariga Calma Esse carro verde aí Seguindo, doido Agora tem que sair O carro vai estar seguindo aqui Você sabe onde fica o meu coração? Eu não quero morrer Eu não quero morrer não Eu sou uma dor Eu não quero morrer Eu tenho nada a ver Eu sou muito nova Ainda não Isso é só da roda, cara Eu sou do Pernambuco O cara que tá dirigindo aqui parece um Zé Limbinho Oi Eu sou da puta que pariu Vamos lá atrás de nós não Tá indo pro banco central, gente Cadê o Zé? Zé? Isso é desgraçado, caralho É do miocão E no pão, você é a pep? 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 Zé reclamou, caralho Você é a pep? Tá chegando Tá na esquina? Tá na esquina? A Alequina Por que tá na esquina? Ela tá na esquina, meu Que estranho Volta logo, ela tá na esquina A Alequina É, o Toretto Ai, entendi Caraca A pele tá ruim E você é quem? Não é verdade Ele não é o Toretto, meu Ele parece Eu sou do Sola É, o Toretto Quem é que você é minha amiguinha? Aham Vocês não tão no Banco Central, não, rapaziada? Cadê vocês? O Capitola aonde, gente? Banco Central Não, é nós dois, Zé Cadê? É nós que tão aqui, Zé Cadê o Capitola? Ó Ô, Paulo, cadê o Capitola? Tá de pistola, viu, Zé? Tá de pistola Puxou pistola pra fora Eu acho que o Capitola Sei lá, viu? Vocês tão na ordem, rapaziada? Eu sou de perna Com o Capitola Ele tá falando com quem, meu Ele tá falando com o Fantasma? Ou com a gente Não, vocês tão na ordem Eu tô aqui, meu Eu tô aqui Quem? Nós dois? Não, vocês não Ah Ah Vocês tão na ordem, rapaziada? Eu tô aqui Na groga Ai, vocês tão na onda Caraca, esse carro tá pesado, hein Também, a noite direito Ah Ele me chamou de engordo, seu vagabundo Eu viro leio aqui Ele tá nervoso Tá na grota É isso aí Vai entrar na reprisa aqui É isso aí mesmo É isso aí mesmo Ó, Paulo, a mulher aqui tá com o dedinho nervoso aqui, ó Alguém tem que te repara, hein? Tá acabado Eu tenho, Zé Para com o dedinho Fechou, espera acabar A cabecinha dela mexendo Ah, deu balada pra você Esse carro o quê? Não tá que exista? É tudo amigo meu É E esse carro aí? Fala aí, meu chupinca Cês tão na onde, doido? Não tô achando cês Quieta essa rua aí Qual foi? Bate não, é budiça Calma aí, calma aí Não, olha, cês tá perdido Cadê o cês? Tá vendo? Não tem que ser Perdido, cês não se tocam Gosta aí, Zé Gosta aí, Zé Cara, hein Fala um pouco pra nós chegar Meu Deus, o que é que tá aqui? Ah, mecânica Ah, mecânica Então, bora pra mecânica Bora pra mecânica Cês são da onde? Cês são da família? Cês são muito doidos Cês são da rua? Cês são da rua? Cês são da rua? Cês são da rua? Eu sou mecânico Ah, então Também sou da rua Tô desempregado Eu sou mecânico Cês da rua? Cê quer me com nós? Gente, mas por que essa moça Fica trocando de cabeça Uma hora? É Ela tá no grupinho Ela tá no grupinho Ela agora tá no grupinho Nossa É, ela é no grupinho Qual que é a rádio mesmo, rapaziada? 665 O que é a rádio mesmo é a rádio mesmo é a rádio mesmo Vai entrar aqui O que é a rádio mesmo é a rádio mesmo é a rádio mesmo Olha que rumo é Chegando Chegando na oficina Rapaz, eu tô fazendo a bagunça, mano Que isso Aô Ela é minha menininha É ela, agora é ela Oi, gente O cara tinha o namorado dele aqui Ô, Prínio Eu roubaro a sua namorada aqui, Prínio Bora já Caralho Eu fui o cara mais corno da vida Mais rápido Mentira, mentira dele Mentira com verdade, hein Meu coração até disparou É Que rouboquim Que rouboquim É mentira dele Nossa senhora Meu coração tá pra sair pra boca Oi, foi Tá parecendo um grupo Que coisa é um ioi falando assim Cês tão na oficina não? Ô, que carro que cês tão, cara Eu tô perdido Eu acho que tô num preto ali Eu conheço essa voz aí, meu Pera aí Por quê? Ai, ela ali E aí, abacatinho E aí, caprichola Você também Nossa Tá um bonito Que rodoce e me tirou de você Ai, eu tô feio Horroroso E verdadeiro É, é É verdade Esse aqui foi meu primeiro amor na vida Caprichola Nossa, já me traiu Tá faltando uns dois carros aí, tá não? Cês tão onde, gente? Mas tá na oficina Na oficina Se você tem comida na geladeira Roupa pra vestir Um dedo sobre a cabeça Um lugar pra dormir Você é mais rico do que 75% da população Se você tem dinheiro no banco Na carteira Você está entre os 8% mais ricos do mundo Porque o aquecimento global Ele globalese tudo Essa massa muscular que tem no planeta Nós estamos aqui na oficina Pra onde cês vão? Cânica ou pamonha? Mecânica, na oficina, cara Nós estamos na oficina Calma aí, calma aí Calma aí, cara Sai da minha frente, ô prega ruim Chinha, por céu Boa, boa O que que cê ia passar pra ele? Ô, pinta esses carros aí de laranjada, pô Pra ficar todo mundo Fala essa, mecânica E aí, chuminho? Você perde? Ó, ela tá no nosso grupo, viu? Ela é quebrou o vinho Essa aqui, ó Também é aqui, pô? É Quem é isso, rapaz? É o grupinho Vou comprar mecânico também, uai Qual é que grupinho, caprichona? Não sei Não mete o grupo Aqui no branco Qual? Não sei Grupo de randala de vocês Tá mal, cara? Ó, ó Não sei Não fala nada Vai no bacana Temer tapeteira Viu, Tânio? Tem que comprar o ônibus Não, é que você É do grande de rua Não, é que foi isso? Não, 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 não Aqui é um crime organizado É, que crime organizado Não, não, não Que bagulho Isso aqui que é pra consertar aqui Nós pode ser uma filhinha Nós trouxemos cliente pra você Nós trouxemos cliente pra você Não reclama não Alguém me dá um celular Ó, mecânico Me dá um celular, hein Cara, pindando Vai trabalhar, seu vagabundo É, rapaziada Pro vídeo não ficar muito grande Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Dei seu like Se inscreve no canal E compartilha pra aquele amigo Eu sou o Kikukut E assistiu o vídeozinho De até a RP Fechou, rapaziada? É nóis Fechou, rapaziada?